de contratação. O Conselho de Reitores deu esta terça-feira ao primeiro passo para conhecer o impacto da crise no abandono dos estudos no ensino superior. O grupo de trabalho vai ser coordenado pelo reitor da Universidade da Beira Interior e vai trabalhar em articulação com a Ação Social e com o Ministério da Educação. De acordo com o Conselho de Reitores, desta forma podem obter-se informações com critério e rigor, além de ser possível uma intervenção de modo a atenuar os efeitos da crise. Nós estamos muito atentos a essa situação e estamos já a juntar os dados que temos em relação a essa matéria. O grupo achou que esses dados são difíceis de encontrar, porque os dados eram baseados na anulação das matrículas e o que nós entendemos é que não chega só um estudante que anula a matrícula e esse trabalho vai ter que ser feito. Vamos ter que contactar as universidades através do Serviço de Ação Social e perceber exatamente o que é que se passa em relação a estudantes que eventualmente deixam de frequentar as aulas, mas que não anulam matrículas. Isto é um exercício, eu diria, quase de paciência, mas nós estamos muito empenhados em fazer isso. Portanto, eu prefiro que os dados sejam compilados e depois daremos essa informação. Obrigada. 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 Obrigada.